Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula, vamos aproveitar o nosso exemplo passado e vamos ver mais alguns comandos da barra de recursos. Nós temos aqui, por que eu vou estar usando comandos da barra de recursos e não voltar lá e criar um esboço. Eu vou explicar para vocês. Nós não temos essa peça que nós estudamos, que nós fizemos uma revolução, tudo certinho, bonitinho. Mas fala, Marcelo, e agora? Eu tenho cantos com raios ou com chanfros, como que eu vou fazer? Então, tanto no esboço, olha aqui, tanto no esboço, quando você for criar o esboço, ou em recursos, você vai ter o filete. O que é o filete? Observe, ele cria um arredondamento, com uma medida programada, eu tenho ele simétrico ou assimétrico. Vamos pôr uma bem pequena aqui, menos ainda. Beleza? Vamos aplicar, para vocês darem uma olhada. Beleza, né? Vamos de novo. Vai manter a última configuração que nós colocamos. Só que aqui, como já é maior, a gente pode aumentar esse raio. Certo? E podemos usar o mesmo raio aqui, se a gente quiser. Perfeito? Aí você fala, mas e a furação? E o círculo, vai aceitar? Da furação? Claro que vai. Vamos lá? Olha aí. Você pode estar aumentando, até o limite vai chegar uma hora que ele não vai aceitar mais. Ele vai sumir. Olha, aprofundando. Ó, estão vendo? Ele sumiu, ele não veio mais para cá. Chegou no limite dele. Então, ele vai descendo, ó. Ele vai descendo com o raio. É o único sentido que ele consegue. E aqui, ele parou. Então, vamos dar uma confirmada e vamos ver o resultado. Olha lá. Está vendo? É bem interessante, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar e ele vamos deixar com o raio de 5. Só para ficar, manter um padrão. Certo? Legal, né? Agora, na árvore de projetos, eles estão todos separados, os raios. Está vendo? Então, todos que eu separei, né? Claro, tem esses dois aqui que eu criei junto. Então, eles estão um comando só. Como eliminar? Simples. Primeiro, aperto o Shift, vem até o último. Botão da direita, excluir. Sim, para todos. Nossa peça voltou ao que era. No mesmo comando, no mesmo aba, Fillet tem o chanfro. Mesma situação. Itens a chanfro. Vamos diminuir bem isso aqui. 3. Certo? Podemos controlar a angulação. Podemos dar o ângulo de distância. Distância, distância. Então, você tem várias opções. A face, offset. E a distância da face. Vamos trabalhar só com esse, por enquanto, para não fazer confusão. Confirma, está aí o chanfro da sua peça. Quer dizer, em uma questão de acabamento, está perfeito. Solidworks 2017. Em diante. Vamos estar fazendo aqui, o que é agora? Também vai usar para caramba. Principalmente em montagem também. Vista de sessão. Ela cria uma vista em corte, para você estar trabalhando e vendo a sua peça, o interno da sua peça. Para você ver se está tudo certo, se não está tendo nenhum problema. Você pode estar carregando aqui. E aqui você controla as posições que você quer ter essa visão. Certo? Ou Legal? Confirmou aqui, se quiser trabalhar com ela aberta. Tranquilo. Perfeito? Isso aqui, tudo na base das dicas, como que eu falei para vocês. Isso aqui é para a gente estar aprendendo a desenhar. Ou projetar com velocidade. Que é isso que o pessoal está precisando. Tá bom? Então, nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.